Fala galera, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio da história de Valorant. Hoje eu vou contar pra vocês sobre a Brise, o Chamber e a Fracture. Tanto o Chamber quanto esses dois mapas contam muito sobre a história do jogo pra gente. Caso você não me conheça, muito prazer, eu sou o Lelas e essa é uma série em que eu conto toda a história do jogo aqui pra vocês. Se você não tiver visto os outros vídeos e tiver meio perdido na história, eu sugiro que você assista pra entender melhor. Então é só clicar aqui em algum lugar da tela. Com isso dito, vamos começar. Lembra no vídeo passado em que eu contei pra vocês que o Kaiô veio pra nossa Terra nos ajudar na luta contra a Terra Ômega? Pois é, pra chegar aqui ele utilizou um portal interdimensional que fica localizado na Brise. Talvez você nunca tenha percebido, mas em cima do navio de carga naufragado no Bombeá tem um teletransporte. E foi exatamente nele em que o Kaiô chegou até aqui. Ai Lelos, você falou que a Terra Alfa não tinha tecnologia pra fazer esses teleportes, que o máximo que a gente conseguia fazer era os teleportes da Bade por tal alcance. Sim, isso é verdade. Porém, tem uma exceção. Só que antes de continuar, eu preciso falar pra vocês um pouco da Brise. Brise é uma ilha localizada na costa das Bahamas, no meio do Triângulo das Bermudas. E ela possui uma quantidade absurda de radianita no seu solo. Aqui, por exemplo, dá pra ver a radianita dentro de uma caverna, antes de ser minerada. Devido a essa grande quantidade de minério, foi construída uma instalação de mineração no local, que foi uma operação conjunta da Kingdom e um homem chamado Thurston Wolf. Nós não sabemos muito sobre esse cara, porém sabemos que ele era um sujeito muito rico e que ele participou dessa mineração da Brise, seja financiando ou liderando. No nascimento dos defensores, é possível ver a mansão dele. E de acordo com esse mural no Bombe B, aparentemente ela foi atingida por um raio. Além disso, essa ilha também possui um navio naufragado, e o nome dele é KNG Meridian, ou Meridiano. Ele é um navio de carga comum que foi integrado a um mapa. Porém, na sua última viagem, ele carregava muito mais do que mercadorias comuns. Se você olhar a parte aberta do navio, bem onde fica o Bombe A, vemos que ele carregava um teletransporte de tecnologia altamente avançada, algo que nunca tínhamos visto antes. E foi por ele que o Kaiô chegou até aqui. Uma curiosidade muito interessante sobre a chegada dele é que ela aconteceu de forma periódica ao decorrer das atualizações do jogo. Essas informações eu peguei no canal do Sr. Jeppy, que é um criador de conteúdo gringo que também fala sobre a Lorde Valorant. Vou estar deixando o link aqui embaixo na bio. Brise chegou ao Valorant no dia 27 de abril de 2021, no patch 2.08. Em sua primeira versão, assim que foi lançado, o teletransporte do Meridiano estava offline, sem nenhum sinal de que estava ativo ou ligado. Depois, com a chegada do patch 2.09, o painel que fica na parede do Bombe A, abaixo do teletransporte, foi ligado e mostrava a seguinte frase, sequência iniciada. Como o Valorant pulou o patch 2.10 para trabalhar na engine do jogo, duas semanas após o lançamento do patch 2.9, o teletransporte foi ligado e o painel foi atualizado para Target Locked, que em português é alvo travado ou alvo identificado. No patch 2.11, o mesmo painel atualizou para a chegada iminente. Então, uma faca voou do portal e cravou na caixa de Radianita logo à frente dele. Só que essa não era uma faca normal. Acredito que vocês já conheçam. Então, finalmente, na atualização 3.0, o patch que o Kaiô foi lançado, o painel atualizou para Portal Bridge, que é violação do portal ou barreira quebrada, alguma coisa assim, com uma foto do Kaiô aparecendo junto. Além disso, a faca também foi retirada da caixa de Radianita, e até hoje pode ser visto o buraco que foi deixado nela. Um detalhe bem sutil que a Riot fez questão de deixar. Eu procurei em todos os lugares possíveis confirmar se isso realmente aconteceu. Só que eu não consegui encontrar nada. De qualquer forma, o porquê desse teleporte estar ali e quem o criou ainda é um mistério. E a única coisa que sabemos é que teve o envolvimento de um homem chamado Vincent Fabron. Não conhece? É o Chamber. Chamber, por mais que seja um agente relativamente novo no jogo, possui uma influência enorme na história do game. Não é 100% de certeza que ele foi o responsável pela criação do portal. Porém, tem algumas boas evidências que indicam isso. Como, por exemplo, essa fala dele. Cuidado perto do navio. Aquele portal não funciona muito bem. Péssimo investimento. Também temos o card do Chamber, que se chama Joint Adventure. Onde ele está apertando a mão de um homem na brise, com o meridiano podendo ser visto de fundo. Acredita-se que esse homem com ele seja Thurston Wolf. Aquele ricão que eu falei pra vocês agorinha. Tá, mas o que o Wolf tem a ver com o Chamber? E o que isso tudo tem a ver com o portal? Como eu disse, não sabemos muito sobre o Wolf. E como a história do Chamber também é bem vaga, não temos certeza de nada. Porém, a minha teoria é a seguinte. Breeze é uma ilha lotada de radianita. O que faz dela um lugar perfeito pra Kingdom. E assim como o exército americano corre atrás de petróleo, eles correram lá e montaram um sistema de escavação em parceria com o Wolf. Por algum motivo, era de interesse de ambos colocar esse teletransporte na ilha. Assim como diz esse mapa da mina, o teleporte já estava nos planos desde o começo. E se você prestar atenção no mapa, dá pra ver que toda a arquitetura dele gira em torno desse portal. Do bombe B, temos um extrator de radianita líquida, conectado em um tubo que leva até o navio. É como se eles estivessem usando a radianita como fonte de energia pra carregar o portal. Acontece que, assim como Chamber disse, esse portal não funciona como deveria. Ele estava sendo levado até a ilha pelo meridiano, quando acidentalmente, ou não, naufragou. É possível que o fato do navio ter naufragado antes de chegar até a ilha de forma segura danificou o portal? E por isso ele não funciona? E já que o portal serviu pra trazer o Kaiô até aqui, e de acordo com Chamber, não foi esse o objetivo? Então qual o objetivo dele? Esses são questionamentos que eu não tenho uma resposta. Então deixa aqui nos comentários se você tem alguma teoria sobre isso. A minha teoria ainda não terminou, só que eu vou continuar ela agorinha pra vocês entenderem melhor. Vocês vão pirar a mente, confia em mim. De qualquer forma, a gente não tá nem perto do fim da história do Chamber. Vocês já ouviram falar do desastre de Everett Lind? Everett Lind, que depois passou a ser chamado de Fracture, era uma instalação de pesquisa localizada no Novo México, Estados Unidos. Ela foi criada pra estudar partículas radiantes através de um colisor de radianita, e contava com a participação da Terra Alfa e da Terra Ômega. Pera, pera, pera. O quê? A Terra Alfa e a Terra Ômega trabalhando juntos em um único projeto. Como isso é possível? Eu lembro quando essa parte da história foi lançada, eu também fiquei sem entender nada. Porém, depois de dar uma olhada melhor, até que faz sentido. O propósito dessa operação era resolver o problema de escassez de radianita da Terra Ômega. E se você parar pra pensar, esse é o único motivo de toda essa treta estar acontecendo. Portanto, a resolução desse problema é de benefício mútuo. A Terra Ômega poderia finalmente ser salva. E a Terra Alfa vai parar de ser invadida pela Terra Ômega, que também é muito bom. Então, na esperança de conseguirem cooperar entre si, vários cientistas da Terra Ômega foram enviados à Terra Alfa, trazendo uma tecnologia que não tínhamos acesso. Por mais que isso tudo pareça lindo e maravilhoso, as duas terras não confiavam 100% uma na outra, o que é óbvio. Temos evidências claras no mapa que mostram que os funcionários de cada terra eram estritamente proibidos de interagir com as da outra. Qualquer contato direto era apenas entre algumas pessoas selecionadas, pois ambas levavam a segurança de forma bem rígida. Dois cientistas importantes que podiam interagir entre si eram Oran McNeff e Ruben Pontes. Esses dois caras são extremamente importantes na história do jogo. Então, tenta lembrar do nome deles. Suas interações eram quase sempre por e-mail. Eles falavam bastante sobre como estavam animados pra trabalhar junto e como esse projeto era importante pra ambos os lados. Até que um dia, Oran disse algo estranho pra Ruben. Ele disse o seguinte, PS, você viu o engravatado? Ele me deu um cartão de visita mais chique que meu guarda-roupa inteiro. Essa é a primeira aparição do Chamber aqui na Fracture. Ele hackeou o sistema e conseguiu entrar na instalação. Assim que o Chamber apareceu, o chefe de engenharia Thomas Poe desaparece. E um terminal de segurança diz que eles suspeitam de foul play, que é tipo jogo sujo em português. Eles acreditaram que Chamber, que tinha recém ganho acesso à instalação, tinha algo a ver com o sumiço de Thomas. Então, revogaram seu acesso e ele foi banido. Depois disso, a segurança fica ainda mais pesada, fazendo Oran e Ruben passarem por revisões obrigatórias de biometria. Porém, exatamente no dia dessas revisões, Rubens falta ao serviço. Curioso. Depois de um tempo, Chamber consegue reestabelecer seu acesso à instalação, como podemos ver nesse terminal de segurança. Detalhe que essa mensagem codificada diz There's always a plan, que em português é Sempre existe um plano. A decodificação dessas mensagens é feita trocando cada número pelo seu equivalente no alfabeto. Com o passar dos dias, Rubens e Oran se prepararam para o grande dia, onde eles finalmente testarão o colisor de partículas pela primeira vez. Podemos ver nesses e-mails que eles estão muito animados e anseiam por comemorarem juntos. Porém, quando chega o dia, algo inesperado acontece. Tire's efforts in this facility can rebuild our future future. Tire's efforts in this facility can rebuild our future future. Tire's efforts in this facility can rebuild our future future. Brin, oi Desculpa Eu não paro de pensar em Everton Lent Ver o estado Daquele lugar E as pessoas Todas aquelas pessoas Brin, eles nem eram soldados Eram cientistas Nem tiveram chance de Olha, desculpa Eu tenho que Por favor, me liga quando der E foi assim que o desastre De Everton Lent aconteceu Chamber, junto com a sua versão espelhada Atiraram no colisor, destruindo E matando todos no local O impacto dessa explosão foi tão grande Que mudou até a vegetação em volta Da instalação, de um lado havia vegetação E natureza, e de outro Havia apenas deserto e rochas É possível ver o local exato Em que os dois Chamber se posicionaram pra atirar Com a caixa de seu rifle ao lado De um rádio, onde eles se comunicavam Depois da explosão Todos os eletrônicos foram destruídos E a instalação foi abandonada E o sonho das duas terras se aliarem Foi por água abaixo A questão que fica é Por que o Chamber faria isso? Por que ele destruiria algo Que supostamente ajudaria a todos? E por que ele se envolveu tanto Com essa instalação? Hackeando as entradas Pra ganhar acesso Tendo contato com cientistas? É muito envolvimento Pra alguém que Teoricamente Não tem nada a ver com nada disso E a resposta Para isso tudo é Nenhuma Eba Nós não fazemos a mínima ideia Do por que o Chamber fez isso tudo Pelo menos até agora não A Riot fez questão De deixar tudo em aberto Pra que teorias fossem feitas E só depois Eles confirmassem O que realmente aconteceu E eu vi muita gente Falando muita coisa por aí Que Chamber Na verdade é um vilão E que não quer ajudar A Terra Ômega Que ele de alguma forma Se beneficia com o conflito Entre as duas terras Que ele tá interessado No dinheiro Que a Radianita Pode oferecer a ele E está agindo Pensando apenas nisso Que ele foi contratado Por uma empresa rival Pra impedir o avanço Do projeto Eu ouvi até que o Chamber Na verdade é de outro universo E veio pra cá Só pra ferrar com a gente Então assim Existem muitas possibilidades Só que pra mim Nenhuma dessas Pareceu muito certa Tipo não sei É como se tivesse Ficado um pouco vago Como se as pontas Não tivessem se encaixando Portanto eu fui atrás De criar a minha própria teoria E cara Isso deu muito trabalho Buscar uma forma De encaixar todos os fatos Sem deixar nenhuma ponta solta Tentando entender A ordem dos acontecimentos E a motivação De cada pessoa envolvida Foi difícil Mas Eu consegui Lembra que eu comentei Com vocês Que o teletransporte Do Meridiano Foi um acordo Entre Chamber Thurston Wolf E a Kingdom Pois é Eu acredito que a criação Da Brise Foi inteiramente Por causa desse teletransporte Eles encontraram Uma forma de usar A Radianita Para abastecer o portal Então colocá-lo na ilha Seria o lugar perfeito A Kingdom Entrou com a infraestrutura E a mão de obra Enquanto Thurston Provavelmente financiou O projeto Já o Chamber Entrou com algo diferente Algo que ninguém mais tinha As plantas originais Do teletransporte Da Terra Ômega Plantas essas Que ele conseguiu Na Fratcher Como assim mano O que você está falando Pessoal Uma coisa que eu preciso Explicar para vocês É que não é porque A Fracture foi lançada Depois que seus acontecimentos Necessariamente São uma sequência Dos acontecimentos Da Brise O lançamento do Kaiô Que foi quando O portal da Brise Foi ativado Aconteceu na atualização 3.0 Já o lançamento Da Fracture Aconteceu na 3.05 5 patches depois O que dá um pouco Mais de 2 meses De uma coisa que vocês Têm que prestar atenção É que quando a gente Ganha acesso a Fracture Tudo relacionado A Everett Lind Já havia acontecido A Fracture Acontece Depois da explosão Do colisor Depois de toda Merda ter rolado Todos aqueles e-mails Entre Oran e Rubens Assim como os avisos Dos terminais E mensagens de voz Transmitidos na instalação Tudo aquilo Já aconteceu antes Então é completamente Possível Que a ativação Do portal da Brise Tenha acontecido Simultaneamente Com o desenrolar Dos estudos De Everett Lind E se esse realmente For o caso As coisas começam A fazer bem mais sentido Timber apareceu Pela primeira vez Em Everett Lind No dia T319 Ah, a propósito Todos esses T Alguma coisa Que vocês virem São o dia Que aquilo aconteceu Essa é a forma De calendário deles Que segue em ordem Decrescente Sendo T0 O dia da explosão Do colisor Assim como a gente Conta os anos Antes de Cristo Sua próxima aparição Foi em T298 Onde apareceu Essa mensagem De erro Nos painéis De segurança Alertando Sobre uma reinicialização Do sistema Timber hackeou E conseguiu Acesso A instalação Se infiltrando Para obter informações Sobre o progresso Dos estudos Após se familiarizar Com o local Ele sequestra O chefe de engenharia Thomas Powe Para conseguir As plantas Dos portais Sabe aqueles portais Que a Terra Ômega Usa para chegar Até aqui Pois é Eles mesmo Depois de consegui-las Ele foge Antes de ser pego Então leva-as Para Breeze Aqui que entra O pulo do gato Eu acredito Que por mais Que a nossa Kingdom Tenha aceitado Participar Desse projeto Em conjunto Com a Terra Ômega Eles tinham Um plano secreto Por trás Eles fizeram Timber roubar Essas plantas Porque acreditavam Que com o projeto Escrito dos portais Seus engenheiros Conseguiriam Recriá-los Na Breeze Para que nós Conseguíssemos Acesso A Terra Ômega Para ser sincero Eu não estou 100% convencido De que a criação De todo esse projeto De Everth Lint Foi exclusivamente Para a gente Conseguir acesso A essa tecnologia Mas mesmo esse Não sendo o único motivo Não era de interesse Deles que fosse Bem sucedido Se o Timber E a Kingdom Estiverem de fato Trabalhando juntos O que é totalmente Possível Já que ele já Trabalhou lá A Kingdom Sabia do seu plano De destruir a instalação Ou pior Pode ter sido Ela que Ordenou o ataque Uma vez que eles Tinham as plantas E falharam Em reconstruir o portal Seja por causa Do teletransporte Ter sido danificado No naufrágio Do meridiano Ou por um simples Erro de cálculo Eles precisavam De um plano B Então o Timber Retornou a instalação Para ver o que mais Ele conseguia Só que quando ele Chegou lá Ele percebeu Que seu acesso Havia sido revogado Depois do desaparecimento De Thomas Paul Toda a instalação Entrou em estado De alerta Redobrando a segurança E verificando o acesso De todos os funcionários Foi nessa revisão Que ele perdeu Seu acesso Depois de um tempo No dia T-106 Ele reestabelece Sua liberação E consegue Retornar à instalação Já sem tempo E em um ato Desesperado Timber Timber Então faz um acordo Com seu sósia Para destruir Todo o colisor Por algum motivo Ele não acreditava Que aquele projeto Era o caminho E não podia Deixá-lo ser bem sucedido Por isso ele destruiu No dossiê da Fade Sobre o Timber Podemos ver Que ela diz o seguinte Mas sua intenção Certa ou errada Não importa O julgamento virá Se o veredito For desfavorável E chamarem você De vilão Será que você Conseguirá viver Com isso? Aqui ela deixa Claro pra gente Que independente Do que o Timber Esteja fazendo Ele acredita Estar fazendo A coisa certa E pra ele O sacrifício De todos aqueles Cientistas De Everthland Eram necessários Ela ainda questiona Se ele conseguirá Lidar com as consequências Caso os outros Não entendam Seus motivos Quando descobrirem A verdade Eu sei que isso tudo É algo bem específico E eu posso Estar viajando aqui Porém Mais pra frente Depois que a instalação Foi abandonada O protocolo Vai até lá Pra tentar consertar O portal da Terra Ômega Que acaba No mesmo impasse Da brise Eles não tem As plantas Eles até chegam A procurar As plantas Nos restos Da instalação Porém Não encontram Nada Então Magicamente Timber aparece E entrega As plantas Pra Killjoy Isso não é teoria Isso é verdade Hummm Como será Que ele conseguiu Essas plantas Depois disso Ele acabou sendo Recrutado Pro protocolo Após salvar Brimstone De ficar preso Enquanto explorava O que tinha Acontecido É um trailer Bem confuso E eu confesso Que eu não entendi Muito bem O que aconteceu Porém Ele acaba Sendo recrutado Pois Brimstone Achava Que ele poderia Ajudar Na criação Da ponte Para o outro mundo Detalhe que Ninguém sabe Que Chamber Foi o responsável Pela destruição Da instalação E pelas milhares De mortes Causadas por ela Se eles soubessem Com certeza Nunca confiariam nele Só que o cara É simplesmente Muito bom Em mentir E esconder A verdade Das coisas O próprio Cypher Diz isso Nesse e-mail Eu sei que é muita informação Para digerir E eu peço desculpas Por estar trazendo Tanta coisa assim Ao mesmo tempo Porém Tudo isso que eu falei Faz muito sentido Apesar de ser só uma teoria A única coisa Que eu não consegui explicar É a motivação Do Chamber E da corporação Kingdom E se Chamber Agiu por conta própria Ou se ele foi Apenas um lacaio Da mega corporação De qualquer forma Eu espero que a Riot Nos dê mais informações Para a gente trabalhar Por enquanto É o que a gente tem E quando eles derem Pode ter certeza Que eu vou trazer aqui Para vocês saberem Eu não sei quando Você está assistindo Esse vídeo Mas se tiver no futuro E eu já tiver feito Uma versão atualizada Desse arco Vai ter um card Aqui em algum lugar Da tela É só você clicar Para ver a versão atualizada Eu sei que esse vídeo Ficou bem maior Que os outros E não era esse o plano Porém conforme Eu fui escrevendo Eu fui pensando em teorias E acabei me estendendo demais E como eu amo essa lore E amo o Valorant Eu acabo me animando demais E perdendo um pouco o foco E eu sei que eu sempre falo isso Mas esses vídeos Dão muito Mas muito Trabalho para fazer Então o apoio de vocês É fundamental Para continuar produzindo Então não se esquece De deixar seu like no vídeo Se inscrever no canal E ativar o sininho Das notificações Para não perder os próximos Ah, e deixa aqui nos comentários O que vocês acharam Dessa teoria E pintam-se livres Para discordar de mim Eu sempre estou aberto Para outros pontos de vista Então eu vou ficando por aqui Um abraço do Mano Lelas E até mais E até mais E até mais